Ainda que eu falasse a língua dos homens ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um instrumento de fazer barulho. Se eu tivesse o dom de falar em nome de Deus e se soubesse os mistérios do futuro e conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse aos outros, do que me serviria? Se eu tivesse o dom de falar em nome de Deus e soubesse os mistérios do futuro e se conhecesse tudo, acerca de tudo, mas não amasse os outros, de que me serviria isso? O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso nem orgulhoso, não é arrogante nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadíssimo, dificilmente suspeito do mal, que os outros lhe possam fazer. Um dia, tanto a profecia como o falar das línguas desconhecidas como a sabedoria espiritual, todos esses dons desaparecerão. Nós, agora sabemos, muito pouco. Mesmo com a ajuda destes dons especiais e até a pregação, mais inspirada é ainda muito imperfeita. Mas quando chegar o que é perfeito, estes dons especiais desaparecerão. E assim, quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. De certa maneira, nós agora compreendemos imperfeitamente as coisas, como se estivéssemos a de ver um reflexo num espelho de má qualidade. Mas um dia, virá, tem que veremos de uma forma completa, face a face. Há três coisas que iam de perdurar, a fé, a esperança e o amor. E dessas, a principal é o amor.